Ao vivo, rodando pelas ruas e avenidas aqui da capital, e ele passando por Jaguaribe, olha só o buraco que ele encontrou. Que rua é essa, hein, Cris? Que rua é essa? Ali em Jaguaribe, até pra alertar os moradores que passam por ali, olha lá, a população, né, os vizinhos a esse buraco foram lá pra tentar sinalizar, né, pra que motociclistas e motoristas possam desviar desse buraco, que vai aumentar, você vê ali, ó. Vai ficar ainda maior se o pessoal da CINFRA não correr pra lá, pra poder já fazer o reparo, pra poder fazer o reparo desse buraco que fica na Avenida Bonsenhor Almeida, em Jaguaribe, que segundo o Cláudio Cunha ali, que apurou com o pessoal, faz um tempão que tá aberto esse buraco lá. Os moradores foram, colocaram sinalização, se eles colocaram aqui um pedaço de madeira, tinham ali telhas também, até pra tentar tapar o buraco e diminuir o impacto, o estrago, né, pra quem passa com o carro, com a moto, mas esse buraco vai aumentar, portanto, pra quem passa na Avenida ali, tem que tomar cuidado, já é um alerta pra você diminuir a velocidade e também desviar desse buraco. Alô, meus amigos lá da CINFRA, sempre ligadinhos aqui no nosso Correio Manhã, eu sei que as TVs lá estão ligadas logo cedinho no nosso programa, que é o café da manhã de todos os paraibanos aqui. Já aproveito pra mandar um abraço pra eles, sempre que a gente pede, eles atendem aqui as nossas solicitações. Então, corre pra lá, Jaguaribe, pra poder já reparar esse buraco e trazer um pouco mais de tranquilidade e segurança pros motoristas.